Música E fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o Silmanoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo ensinando a vocês instalarem a demo do PES 2018 no Xbox 360 É, acho que tá um pouco tarde pra fazer um vídeo assim né Aliás, a demo saiu há 3 dias atrás Mas muitos de vocês já estão me pedindo muito, falei que traia ontem, não tive tempo, só trazendo hoje, acho que não tem problema nenhum né Então muitos de vocês me pediram e 3 dias depois vocês não querem esperarem, eu acho que 1 ou 2 semanas pra eles estarem disponibilizando a demo Então eu também fiz um esquema, porque eu não compro mais pro Xbox 360 Live Gold Então eu realmente vi um vídeo e eu aprendi, deu um pouco de complicação no começo, mas acabou que foi de boa depois Então se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo original, porque eu usei um vídeo pra aprender a fazer isso Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso isso daqui não seja 100% explicativo pra você Você pode dar uma olhada no outro pra ver se eles te falam alguma coisa que, sei lá, que te ajude mais E eu vou ensinar esse mesmo procedimento pra vocês, que muitas pessoas me pediram Então vamos lá mano, deixa o seu like, que se esse vídeo chegar a 700 likes eu trago o mesmo procedimento Só que pro FIFA 18, quando lançava o FIFA 18 eu já tinha feito no primeiro dia Estar ensinando vocês a baixarem a demo, tranquilo? Se estiver rolando uma música de fundo é que tá trocando aqui no vizinho, mas eu espero que não incomode, tranquilo? Bom, vamos lá Você precisará de um computador, de um pendrive, de um Xbox 360 pra estar instalando esse programa, tranquilo? Bom, eu vou estar deixando aqui na descrição o link pra vocês estarem baixando a demo Tem pelo Mega e tem pelo Mediafire Eu recomendo que vocês baixem mais pelo Mega, por quê? Porque pelo Mediafire eu baixei anteriormente, antes de baixar pelo Mega E acabou que tem uma complicação, a arquivo ficou corrompido, cara Então depois eu fui lá e baixei pelo Mega e acabou que foi de boa Só que no Mega tem um porém Quando eu baixei, eu não tenho o conteúdo pago no Mega Então o que aconteceu? Acabou lá o que eles dão disponíveis pra vocês baixarem pela primeira vez Que, se eu não me engano, acabou no meu 72% Aí depois eu fui lá e tive que esperar mais 6 horas pra eles estarem terminando de baixar Mas isso daí foi de boa Esperei, acabou de baixar e no outro dia eu estou jogando Então se vocês começarem a fazer hoje, provavelmente vocês vão poder jogar amanhã, tranquilo? Beleza, depois que vocês acabarem de baixar no Mega Aí vocês, o que vocês fazem? Aqui tá o arquivo, beleza? Certinho, aqui tá o arquivo que vocês baixaram Vai tá com esse papelzinho, não tem problema, é assim mesmo Porque o Windows, pelo menos no meu PC, não reconhece esse tipo de arquivo Mas tá certinho, ele não tá corrompido, tranquilo? Aí vai tá aqui, provavelmente vai tá nos downloads Você joga a praia de trabalho pra você conseguir trabalhar com ele melhor Aí o que vocês tem que fazer depois disso? Você tem que ter um aplicativinho, um programa chamado Horizon Quem não tiver esse programa Ele é muito interessante pra você que tem Xbox 360 Porque ele meio que abre muitas portas pra você Então eu vou deixar o link aqui na descrição, você precisa dele Aí depois vocês vão lá e dão a aberta no Horizon Pode ser que ele demora um pouco pra abrir, então eu vou dar um corte Beleza, aqui ó Aparentemente já vai abrir o Horizon, abriu aqui rapidinho Beleza, tá aqui o Horizon É assim mesmo que ele funciona Aí o que vocês tem que fazer? Vocês tem que ter um pendrive configurado no seu videogame Acho que é fácil, né? Configurar um pendrive no seu videogame Acho que eu não preciso ensinar isso Mas beleza Aqui tá meu pendrive, já tá configurado 100% no videogame Vocês pegam ele, tiram do videogame e conectam no seu computador Beleza Beleza, já conectei aqui Provavelmente ele já reconheceu Exatamente, aqui já até apareceu aqui Se você conectar o pendrive e ele não estiver aparecendo aqui É porque ou ele está mal configurado no seu videogame Ou não está configurado Então você tenta formatar ele e configurar de novo Provavelmente ele vai estar aparecendo aqui Vai estar tudo aqui disponível Aí eu não vou fazer tudo de novo Porque pode dar alguma complicação Porque o meu já tá aqui, ó Demo no PS1 18 demo O que vocês fazem com o seu pendrive já aqui? O seu jogo, né? Vocês vão aqui e apertam Inject New File Só que tem um porém Por quê? Porque o procedimento que eu fiz Eu fiz isso umas 3 vezes Inject New File Botei aqui Apareceu certamente Depois não apareceu no videogame Não lia Então eu vim e excluí Eu fazia de novo Então tem um outro procedimento Beleza Você pode tentar esse primeiro E se não der certo Você faz esse outro Vocês apertam Inject New File Aí vocês vão lá Localiza o seu arquivo Que você baixou Vocês vão lá e apertam aqui E apertam em abrir Eu não vou fazer Porque já está aqui já Aí vai carregar essa barra Provavelmente vai demorar um pouco Porque são quase 2 GB Aí depois você já pode desconectar E conectar no videogame Porque já vai estar aparecendo aqui Que nem está o meu Ou então Outro procedimento Que foi o que deu certo para mim Eu recomendo vocês Façam desse mesmo modo Acho que não tem diferença Mas foi o que deu certo para mim Não sei por quê Vocês vão aqui Arrastam o seu arquivo Põem aqui no Horizon Aí já vai abrir aqui Vocês soltam ele aqui Aí vai dar a mesma coisa Vai vir Vai carregar essa barra E depois já vai aparecer aqui Vocês vão lá Aí se você tiver assim Você aperta aqui em demo Você vê se o PS18 Está aqui certamente Com 1,87 GB Por quê? Porque da primeira vez que eu baixei Estavam 166 MB Até estando aí Conectei no videogame E mostrou o arquivo corrompido E dessa vez eu baixei Pelo Mediafire Beleza Aqui no meu Aí vai estar aparecendo assim Pelo menos se não estiver aparecendo assim Você tenta novamente Porque tem que estar aparecendo assim E você depois pode desconectar Conectar no videogame Eu vou mostrar para vocês O que vocês têm que fazer depois Mas um porém Se estiver dando problema Se vocês estiverem dando complicação Na hora de jogar no videogame Ou então deve estar dando algum erro aqui O que eu recomendo vocês fazendo Vocês virem aqui Conectarem no PC Beleza Aí vocês vêm aqui Está aqui o seu pendrive Vocês apertam aqui Aí vocês põem formatar Aí vai formatar ele Depois vocês vão lá E conectam no videogame E faz o procedimentozinho Para ele estar configurado Tranquilo? E bom Aí depois que acabar de carregar a barra E o PS18 já está aparecendo aqui Certamente vocês já podem E fechar o Horizon Aqui E desconectar o seu pendrive sem problemas Conecta ele E já vai lá direto para o Xbox 360 Bom Depois que vocês estiverem lá No seu Xbox 360 Tá, vocês vêm aqui Estou com o controle aqui já Vocês estão vendo que já está aí Na tela do Xbox 360 Beleza, se eu estiver olhando para cá Ou para cá Porque aqui é a tela do computador E aqui é a tela do videogame Tranquilo? Vamos lá então Ok, vocês vão vir aqui em meus jogos Vocês já vão ver se aqui já aparece O PS18 Beleza Aqui no meu já apareceu Porque eu já tinha feito antes Mas beleza Tem que aparecer o seu Aqui o PS18 Tem algumas pessoas que falam Que você precisa Transferir para o negócio do videogame Mas eu acho que não tem problema não Se você usar o seu pendrive Como forma de HD Tipo para salvar os seus jogos Se você usa para o videogame Mesmo o pendrive Você pode deixar no pendrive Sem problema nenhum Mas se você, sei lá Usa o HD Ou então A memória interna do videogame Você passa né Claro Vocês vão vir aqui ó Vocês vão ver que está funcionando normalmente Vocês abrem aqui o PS18 Aqui ó Eu abri Vamos ver se abre assim Corretamente Beleza Vocês viram que abriu aí galera Tudo certinho O PS18 Demo E é isso galera Vocês viram ali que eu não tenho live gold Só pelo menu ali Eu acho que dá para ver Que não tenho nada de live gold Cara Só aí Eu consegui baixar o PS18 sem problema Exatamente isso galera Bom Aí vocês estão vendo aí Abriu certamente Tudo certinho O PS18 demo Se você Sei lá Não estiver dando algum problema com você Deixa aqui nos comentários Que eu posso estar respondendo Tranquilo Deixa aqui nos comentários O que está acontecendo com você Se não está dando certo Mas deixa o seu like Se quiser chegar a 700 likes Eu trago o mesmo processo de evento Para o Xbox 360 FIFA 18 Tranquilo Então eu vou me despedir por aqui galera Para que vocês tenham gostado Vocês pediram muito Então vamos bater essa meta de 700 likes Se inscreve no canal Para não perder os futuros vídeos Inclusive O do FIFA 18 Que eu vou fazer Vou botar a seleção na demo do FIFA 18 E ensinando como baixar também Tranquilo Até a próxima E Falou Oh yeah Transcrição e Legendas por Quintena Coelho